Bem-vindo à Cozinha dos Turandos, esse é o canal de comida medieval. Eu sou o Vinícius Carlos e aqui na Cozinha dos Turandos a gente reproduz praças da Idade Média e da Antiguidade também, do modo mais artesanal possível. Hoje faremos uma homenagem aqui a um conquistador, não sei se ele foi conquistador na verdade, eu sei que ele foi rei de um tempo, é pai do Carlos Magno, Pepino Obrev. Um nome muito interessante que rendia muitas piadas ao longo do ensino médio, saudades não, mentira, não tinha saudades não do ensino médio, mas a gente vai fazer aqui um pepino recheado, pepino O Jovem, né, também? Isso, o moço. O moço, pepino o moço era o nome também, que na verdade o pepino foi traduzido pro português, em inglês, acho, ou qualquer outra língua, é tipo o do Senhor dos Anéis, é tipo pepino. É tipo pepino, é exatamente isso. E aqui a gente vai usar um pepino pra rechear ele com carne de porco, queijo, uva passa, alho, noz moscada, um pouquinho de cravo e manteiga. Vai ficar delicioso, tenho certeza. Vamos pro modo de preparo que ele é um pouquinho trabalhoso, mas acho que vai dar certo, vai ficar bom. Bom, eu vou primeiro pegar aqui esses ossos e vou tirar do caldo, que tá aí fervendo, faz um bom tempo. Nesse caldo aqui que ficou, a gente vai pôr os pepinos. E aí a gente vai deixar ele dar uma cozinhada aqui, não é pra deixar ele muito mole, tá? Ele tem que estar um pouco firme pra gente levar ele pro forno depois. Então, vamos começar com a nossa banha aqui, derretendo como sempre. O alho. E aqui a carne de porco. Aqui eu esmaguei pimenta do reino, branca, preta, cravo e noz moscada. Tudo pilado aqui. Sal. Deixa a carne ficar bem aí. Manteiga. Uma gema. Outra gema. Terceira gema. Quarta gema. Eu tirei o recheio aqui da panela, agora a gente vai dar uma picotada nele. Não precisa ser tão picotado quanto o ravioli. Eu tava picando como um maníaco. Aquilo foi da hora. Só dar uma picadinha mesmo. Você vai ter que picar do tamanho aí que dê pra você rechear o pepino. Eu acho que assim tá bom. Vamos pegar o nosso pepino agora. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar ele aqui. E essa parte da semente a gente vai tirar. Não era mais fácil só com uma colher raspar? Então, sim e não. Porque eu acho que com a colher ele podia dar uma desmanchada. Se vocês quiserem, pode fazer que nem o Guilherme falou e pegar uma colher e ir raspando. Eu acho que ele tá muito firme pra pegar com colher. Porque ele não pode tá muito mole. Senão ele vai desmanchar porque a gente vai levar isso aqui de volta pro forno. Então a gente vai pegar aqui a nossa carne. Umas uvas passam. Ué! Senão não tem porquê a gente ter posto. E aí, só pra finalizar, a gente vem com o queijo aqui. Ou você tira umas lascas. Faz do jeito que você quiser. Tá indo mais fora do que dentro, né? Tá. Mas tudo bem. Daqui a pouco eu coloco. Então é isso. Vamos lá pro forno, hein? Só pra esse queijo dar uma gratinada. Acho que uns 5, no máximo 10 minutos. Já dá porque tá tudo cozido. É só pro queijo derreter mesmo. Então, vamos experimentar aqui nosso pepino. Eu vou experimentar. Ah, realmente eu não tô sentindo gosto de nada ainda. A gente tá gravando no mesmo dia da semana passada. Eu ainda tô muito triste. Tô acalmando todo momento pro Guilherme. É porque eu não tenho cheiro nem o gosto da comida. Então, por favor, Guilherme Albeiro. Eu não aguento mais. É o dia inteiro ouvindo o Vinícius falar. É que eu tô muito triste. Eu não sinto gosto de nada. Eu não sinto cheiro de nada. Corta aí se você quiser. Eu tô empolgado. Olha, a única coisa que eu posso dizer é que a textura tá boa. Tá? Que bom. Só isso. Queria tanto sentir o gosto de um queijinho. Nada, né? Nossa, que gripe. Bom? Pegou o gosto da carne no pepino? O pepino tá muito diferente. A carne tá maravilhosa. O tempero, o caca, o tempero da carne tá maravilhoso, cara. Não deve tá bom. Não, desculpa. Mas esse cravo na carne ficou maravilhoso. Ai, ai. Não, mas o pepino deu diferença mesmo? Porque cozinhou... Ele tá bem mole, ele tá com gosto diferente, ele não tá com gosto de pepino. Ah, que bom. Eu como bastante pepino em salada. Ele realmente tá com gosto bem diferente. Ele pegou realmente o gosto da carne. É que eu acho que tu nunca tinha feito assim, cozinhar o pepino ou o caldo de carne? Não. E ó, desculpa, mas esse queijinho faz uma diferença. É, sim. Então é isso. Obrigado pela oportunidade. Ah, de nada. Foda o quê? Pelo menos eles experimentam de qualquer jeito. Eu saio na frente, atrás da câmera. Pra mim, só eu que tô sofrendo. Não tô sentindo gosto de nada. E tá bom. Então, muito obrigado, Guilherme Alpeira. De nada. Vou voltar pra trás das canas. Pode ir lá comer mais. Então, se você gostou dessa receita e você tá triste, se você tá triste por mim, comenta aqui. Comenta assim, nossa, coitado do Vinicius. Espero que hoje ele já esteja... Eu também espero, porque eu tô com medo que eu fique um tempo sem sentir o gosto. Mas eu acho que não, acho que daqui a pouco eu volto. Então, se você gostou dessa receita, faz em casa, pepino bem diferente assim. Eu acho que dá pra surpreender, legal, assim, servir ele com um pouco do arroz que a gente fez semana passada. Um lado, né? Um lado o pepino com a carne e o queijo por cima. E do outro lado o arroz. Acho que fica bem interessante você servir. Então, se inscreve no canal, indica pros seus amigos toda aquela história que vocês já sabem aí. E até a próxima. E aí